Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Pra saber mais, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu trago uma notícia que eu fiquei chocada quando eu descobri. Não acredito que a Natura vai tirar duas linhas clássicas do catálogo. Gente, eu tô assim perplexa. Eu já fiz um vídeo que a Natura descontinuou toda a minha manga rosa e água de coco, a cerola hibisco, a linha Buriti, porque essas linhas não são fixas no catálogo, então sempre no verão elas estão voltando. Agora, tirar duas linhas clássicas, aí a Natura exagerou, gente. Eu fiquei como chocada, gente, chocada. Ela vai descontinuar uma linha clássica da linha Ecos e outra da linha Todo Dia. Não faça isso, Natura, não faça isso. Vamos reclamar, vamos entrar lá no Instagram deles e falar, pelo amor de Deus, não tire essas linhas do catálogo sim, gente. Vamos começar com a linha Todo Dia, Flor de Lis. Sim, gente. Natura vai tirar de linha o último ciclo de vendas, ciclo 7. Então, ciclo 7 será o último ciclo de vendas da linha Flor de Lis. É, gente. Penso, né? Vai que eles vão mudar a embalagem, enfim, mas só da Flor de Lis, né? Senão estariam mudando toda a linha, né? O que vocês acham? Gente, agora vocês vão chocar que a minha linha preferida da Ecos, eu estou assim, hein, gente? Tá difícil até pra falar. O Cuba. Sim, gente. Último ciclo de vendas agora no ciclo 7. Da linha O Cuba. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu amo essa linha. Como assim? Natura, não faça isso com a gente. Não faça, gente. Não faça. Eu estou fazendo esse vídeo aqui quase chorando que eu estou muito triste. Muito, muito triste. Pra mim, gente, o ciclo 7 começa dia 6 do 4 e vai até dia 26 do 4. Aqui, pra mim, o setor demora muito. No meu espaço de tal, costuma chegar uns 7 dias antes da data aqui do dia 6. Então, finalzinho de abril aí, tá? Gente, dia 30, dia 31. Não sei se abril tem 30 ou 31 dias. Ai. Bom, meus amores. E é isso. Se vocês gostam dessa linha, aproveitem pra comprar. Se eu não me engano, não sei se eles estão na promoção lá no meu espaço de tal. Mas eu vou deixar o link clicável tanto na descrição do vídeo quanto fixado nos comentários. É o link clicável no meu espaço de tal e os cupons ativos do momento. Pra vocês aproveitarem promoções e ver se a linha Flor de Lise, a linha O Cuba... Gente, eu nem cheguei a olhar se tava na promoção no meu espaço. Porque eu fiquei tão chocada que eu vim correndo aqui contar pra vocês, tá? Enfim, não é uma notícia muito agradável, não é uma notícia muito boa. Mas eu tive que trazer aqui pra vocês, enfim. E eu estou bem chateada que essas duas linhas vão sair. Que são linhas fixas no catálogo, né? Porque tem linhas que vão e voltam. Que não é linha fixa. Mas essa, gente... Tô em choque. Vamos fofocar agora? Vamos fofocar. Vocês gostam da linha O Cuba? Gostam da linha Flor de Lise? O que vocês acham? Será que eles vão reformular? Será que vai vir uma embalagem diferente, gente? Eu tô em choque. Não é possível que eles vão fazer uma coisa dessa. Não, não. Eu vou acreditar que eles vão trocar de embalagem, gente. Não é possível. Não é possível. Comentem aqui o que vocês acham. Gostam da linha? Dessas linhas? O que vocês acham? Vai trocar a embalagem? Ou vai ser exterminada mesmo? Enfim, contem-me tudo. Não me escondem nada. Eu quero saber tudo de vocês. Tudo da vida de vocês. Vem contar aqui pra mim, tá bom? Então é isso. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.